Pessoal, acabei de soltar um meme aí nas minhas páginas, na minha página pessoal do NBL do Grande ABC e de Santo André sobre as contas do prefeito Carlos Grana, do PT, ex-prefeito Carlos Grana do PT, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Enfim, em 2014, o Grana teve aí uma reprovação pelo Tribunal Técnico porque gastou abaixo do que deveria com as verbas de educação. Isso foi considerado um ato falho. Então, o TCE, que é o tribunal responsável por conferir as contas do prefeito, carimbou lá, reprovado. Em 2016, a alegação do tribunal foi que ele gastou muito mais do que deveria, deixou um déficit nas contas do ano de 2016. Então, foi mais um carimbo lá de reprovado. E desde o começo do ano, os vereadores da cidade vêm adiando, 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 porque assim, sempre quando o TCE, que é o Tribunal Técnico, o órgão, o Instituto Técnico, que aprova ou reprova as contas, toma uma decisão, vai para a Casa de Leis, para a Câmara dos Vereadores, aonde tomam a decisão final. Obviamente, eles devem considerar a decisão técnica do Tribunal de Contas. Afinal, se o Tribunal Técnico está falando que teve falhas, teve falhas. Porém, como de costume, por unanimidade, 18 vereadores e 3 fujões, aprovaram as contas de Carlos Grana e rejeitaram o parecer técnico do tribunal. Ou seja, o que eles fizeram? Uma grande ignorância, vamos ignorar esse parecer técnico e vamos salvar o nosso companheiro. Por que salvar? Porque se eles tivessem seguido a orientação do tribunal, o Carlos Grana estaria inelegível. Ele perderia, através da lei da ficha limpa, os seus direitos políticos. Agora, o que fizeram aí? Um jogo de compadres? O que é mais importante, o parecer técnico ou a questão política lá? Ah, não vamos pegar pesado com o ex-prefeito não, né? Amanhã, quem sabe, é um de nós e aí... Poxa vida, vereadores. Vereadores, vocês merecem aí receber calculadoras, como o pessoal de São Caetano recebeu quando tiveram um caso parecido lá com o prefeito Auríquio. Poxa vida, desrespeitaram o parecer técnico. Se teve falha, vocês têm que corroborar e aprovar a recomendação do TCE. Do contrário, esse jogo de politicagem, sabe-se lá por quê, pega muito mal. Pega muito mal. Bola fora para todos vocês, vereadores. População, vamos ficar de olho. Eles não tiraram o ex-prefeito que teve as suas contas rejeitadas aí das próximas eleições, mas com certeza a gente vai retirar esses maus políticos na próxima eleição. Pronto. Ficou muito, mais ou menos? Ficou muito grande? Ficou mais ou menos, mas não. Eu não... É alguma coisa.